Oi 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 butterflies! Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o Working Holiday Visa Pra quem não sabe, a Nova Zelândia dá esse direito de Working Holiday Visa que é um visto de trabalho e turistar, de férias, digamos assim como o nome já diz durante um ano, pras pessoas aproveitarem o país, irem pras cidades diferentes trabalharem e ao mesmo tempo viajar pela Nova Zelândia inteira e infelizmente pro Brasil esse tipo de visto abre uma vez por ano tem outros países que a Nova Zelândia tem o mesmo visto, o Working Holiday Visa mas pra outros países esse visto fica aberto o ano inteiro mas pro Brasil não e tem outros países também que não fica aberto o ano inteiro e eles também precisam ir lá, né, aplicar o visto online no dia e na hora correta que o visto irá abrir Então, o que esse visto te dá direito? Esse visto dá direito pra você trabalhar na Nova Zelândia full time que é trabalhar o tempo que você quiser não é como o visto estudante que você trabalha em um tempo menor, né, somente 20 horas você pode trabalhar quantas horas você quiser durante um ano, tá você tem um ano pra morar na Nova Zelândia, trabalhar e se divertir conhecendo o país se você conseguir esse visto, você só pode estudar ou ter algum tipo de treinamento aqui na Nova Zelândia no máximo, num período total de 6 meses dentro desse um ano, tá por exemplo, estudar um mês no começo, depois de passar uns 5 meses estudar mais 2 meses mas não pode passar de 6 meses num total, tá O Working Holiday Visa só dá pra aplicar online não tem outra maneira de aplicar então você precisa estar conectado no computador, né, na internet e entrar no site da imigração no horário e no dia correto que esse visto irá abrir só assim você vai conseguir concorrer às 300 vagas pra conseguir o seu Working Holiday Visa mas lembrando que o Working Holiday Visa, infelizmente, é somente para pessoas entre 18 anos e 30 anos se você não está dentro desse parâmetro, você não pode concorrer ao visto outra coisa interessante de falar pra vocês sobre esse visto é que você não pode receber uma oferta de trabalho permanente com o empregador e você não pode trabalhar com o mesmo empregador por mais de 3 meses então o visto é realmente pra vocês irem trocando de cidade conhecendo a Nova Zelândia e, né, trabalhando aqui e ali pra poder se manter no país você também tem que ter 4.200 dólares neozelandeses quando chegarem aqui no país podem pedir pra você, né, comprovar o dinheiro e você precisa ter esses 4.200 dólares por pessoa no caso, por pessoa que aplicar tem gente que é casal e consegue os dois aplicar o Working Holiday Visa então cada um, cada aplicante tem que ter o seu dinheiro de 4.200 dólares neozelandeses esse visto você não pode aplicar a pessoas dependentes de você você não pode trazer uma criança com você com esse visto de Working Holiday Visa ele é somente para pessoas de 18 e 30 anos que não tenham filhos ou não vão trazer o filho no caso e não tem como trazer também o marido, tá? se o marido ou o namorado quiser vir ele terá que aplicar o Working Holiday Visa também, assim como você está aplicando o seu ou vir com outro tipo de visto diferente e também, pra quem tem dúvida dos códigos das profissões no site da imigração tem os códigos das profissões né, então você mais ou menos pode saber qual o código da sua profissão eu não sei, tá? se pode mudar esses códigos ou é padrão que a imigração tem vou deixar o link aqui embaixo e você tem curiosidade de dar uma olhada nesses códigos das profissões que no formulário, quando você está aplicando o seu visto para o Working Holiday Visa vai pedir, né, a sua profissão, o código e tal então eu achei só essa lista com códigos no site da imigração mas se tiver mais algum, vocês deixam aqui embaixo também e esse vídeo é pra avisar vocês de algo super legal super legal mesmo, pra tirar todas as dúvidas de vocês porque eu nunca apliquei o Working Holiday Visa nunca tentei abrir, sabe, o site e tal na hora que abre as inscrições não sei realmente como funciona estando lá, tentando aplicar o visto e é por isso que o blog Tô Indo Viajar, da Fernanda ela resolveu fazer quatro webinars pra ajudar vocês, tá? ela vai pedir pra algumas pessoas que já aplicaram o visto que já conseguiram o visto de Working Holiday Visa e eles vão estar lá na webinar ajudando vocês tirando todas as dúvidas as datas vão ser entre o dia 9 de agosto e até depois da aplicação do Working Holiday Visa porque depois da aplicação do Holiday Visa os 300 sortudos que conseguiram o visto eles começam a ter muitas dúvidas não sabem muito bem o que fazer depois então vai ter mais um webinar no dia depois da aplicação do visto pra esclarecer as dúvidas que ficaram, que surgiram na verdade pras pessoas que conseguiram o Working Holiday Visa e o último webinar que vai ter também vai ser depois da aplicação do visto do Working Holiday Visa e eu provavelmente vou participar também do webinar com a Fê eu achei essa ideia super, super legal pra ajudar vocês esses webinars são super interessantes eu faço webinar de vários assuntos que me interessam, que eu quero aprender que eu estou pesquisando e eles realmente ajudam a gente a tirar muitas dúvidas porque você pode perguntar na hora ali o que você não entendeu e como funciona pras pessoas que já passaram por isso vai estar aqui embaixo o link pra você se inscrever no webinar, assim quando for a hora e o horário você vai receber uma notificação pra poder participar então se você tem dúvidas realmente quer entender bem como funciona o processo do Working Holiday Visa que é aumentar as suas chances de conseguir esse visto que é muito legal mesmo na minha época, quando eu vim pra Nova Zelândia não existia o Working Holiday Visa pro Brasil eu já estava aqui quando o governo da Nova Zelândia abriu também para o Brasil alguns países da América Latina já tinha esse acordo com a Nova Zelândia mas o Brasil não tinha e eu fiquei muito feliz mesmo vários amigos meus conseguiram o Working Holiday Visa foi bem legal e eles viajaram pelo país inteiro é uma experiência muito, muito boa e eu desejo que vocês todos consigam eu sei que é impossível mas eu realmente espero que vocês consigam então cliquem aqui no link abaixo se inscrevam, põem o e-mail de vocês e eu espero que vocês tirem todas as dúvidas de vocês nas webinars que estão por vir deixem um like também no vídeo se inscrevam no canal façam parte da nossa família de butterflies e eu vejo vocês no próximo vídeo um super beijo e até mais tchau 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 Obrigado.